Bom, estamos aqui na Ciretran de Rolim de Moura, eu estou ao lado do João Batista, que é o chefe da Ciretran e vai trazer mais informações a respeito de golpes que vem acontecendo e parece que chegou agora aqui em Rolim de Moura. De que forma é esses golpes, João? O golpe, pessoal, para vocês ficarem alertas, funciona da seguinte forma. Ele se dá através de anúncios de motocicletas ou carros ou veículos nos grupos de compra e venda da internet, que você pode ter ali pelo Facebook, Instagram ou grupo de WhatsApp. Como é que funciona? O veículo, um exemplo de um que a gente viu o anúncio, vale R$ 10 mil, uma Honda Bis 2014-2015. O Estelionatário publicou por R$ 6,5 mil, certo? Então, naturalmente, aquela pessoa que está precisando comprar uma moto e que está com pouco dinheiro, a gente sabe que está difícil a situação, ela vai se interessar pelo negócio, achando que é uma pessoa de boa índole. Ela vai entrar em contato com essa pessoa, essa pessoa do outro lado, pela internet, ela repassa um outro número de WhatsApp e aí começa o golpe. Essa pessoa desse WhatsApp se passa por um servidor do Detran, estão usando a minha imagem como chefe da Siretran de Rolim de Moura, pegaram na minha rede social uma foto minha e estão se passando por mim, dizendo que esses veículos são oriundos de leilão e que foi autorizado a venda pelo diretor do Detran. O Detran não procede, o Detran não realiza leilões através de anúncios na internet. Quando realiza leilão, ele é feito através de edital, que é publicado, homologado e certificado pelo site oficial do Detran. E aí, pessoal, quando esse estelionatário começa a ludibriar, conversar e convencer a pessoa de que o veículo realmente existe, ele começa a pedir documentos, pede documento pessoal, pede comprovante de endereço e quando ele percebeu que a pessoa já caiu no golpe, praticamente já está fechado o negócio, para segurar o veículo e concretizar a negociação, ele pede um adiantamento via PIX ou transferência. Aconteceu ontem, só ontem, segunda-feira, 10 pessoas procuraram a Siretran de Rolim de Moura para verificar se realmente procede, se o Detran está vendendo o veículo. E para todas essas pessoas eu já informei, o Detran fez boletim de ocorrência, registramos. Para você certificar que é um golpe, tem algumas orientações. Geralmente as contas, o número de WhatsApp que chamam são contas comerciais, certo? E aí você pode também estar comparecendo aqui na Siretran de Rolim de Moura ou ligando aqui, através do telefone 3442-2366 e verificar a autenticidade. Uma dica aí pessoal, não só para essa negociação, esse golpe, mas em todas as negociações que você venha fazer. Certifique-se de que realmente o veículo exista. Não faça depósito, PIX antecipado para segurar negócio. Só faça o negócio com segurança quando você vir o veículo, após os procedimentos de cartório, reconhecimento de firma, que você vai ter a certeza que realmente é um negócio seguro. E aliás, essa talvez é a das melhores recomendações, não fazer depósitos, não fazer transferências. Porque geralmente quando você cai no golpe é quando você faz a transferência, né João? Agora eu queria saber de você o seguinte também. A polícia já está sabendo disso, você falou que há boletim de ocorrências, você acredita que pode chegar inclusive na pessoa que está utilizando, você pode até entrar com processo também, por utilização da tua imagem, fazer um processo, porque as pessoas estão prejudicando inclusive a sua imagem. Já sim, já tomamos todas as medidas cabíveis, já registramos boletim de ocorrência no órgão competente, que é na Polícia Civil aqui do município. E eles estão, com certeza, irão dar uma resposta aí, trabalhar para chegar até essa pessoa, né, que está cometendo esses crimes. E também já foi o Detran, né, de Rondônia, o Estado todo já sabe desses golpes que vêm acontecendo. Então a nossa parte, né, que a gente quer fazer é que chegue mesmo ao maior número de pessoas. Até o momento não temos registro de alguém que foi penalizado, que perdeu algum valor, graças a Deus. Os que ligaram aqui, ou que vieram, eles vieram se certificar de que se realmente era verdade. Então espero aí que ninguém caia mais nesse golpe aí, é bom todos ficarem atentos. Uma outra coisa também muito importante, João, é que o Siretran, não só aqui de Rolim de Moura, mas de todo o Estado, não faz vendas a bolsa. Então acho que isso aí, né, e qualquer pessoa que de repente incorrer, tentar se aproveitar, porque é crime também, né, a pessoa vai estar utilizando, se utilizando de... estaria querendo ter benefício próprio, né. E o Siretran não vende veículos avulsos, né, só com questões de leilão nesse caso. É, exatamente. Todos os veículos que estão no pátio do Detran, eles são monitorados via sistemas, devidamente registrados, toda a movimentação que é feita nos veículos, ela fica ali o rastro, o histórico no sistema. Então, assim, o Detran só realiza mesmo leilões, né, de maneira oficial. Ou leilão de sucata, ou leilão de servíveis. E quando, pessoal, o Detran daqui de Rolim de Moura estiver fazendo esse leilão, vocês podem ter certeza que eu vou voltar aqui para avisar vocês, né, para vir estar aqui visitando os lotes antes de serem leiloados, para vocês participarem do leilão, que é realizado de forma online. Beleza. Tá certo, então. Obrigado, João Batista, é chefe do Siretran aqui de Rolim de Moura, tirando todas as dúvidas com relação a essas questões dos golpes, que frequentemente acontecem, não só em Rolim de Moura, mas, como disse muito bem o João Batista, já aconteceu em outros municípios de Rondônia e também em outras cidades do Brasil. Mas agora, com essas informações, é possível que você, agora que está aí do outro lado, esteja mais tranquilo com relação a toda essa situação de golpes, principalmente envolvendo o nome do Siretran aqui de Rolim de Moura. Com imagem de John Fujioka e do Félix para o jornalismo da SIC-TV.